E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zendelibus e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Detonado de Zelda Minish Cap. Nosso último vídeo, nós passamos aqui o nosso quarto templo, o Templo das Gotas. Conseguimos aqui o nosso Lampião, rapaz. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso gameplay. No nosso último vídeo também a gente descobriu que um fantasma do rei antigo falou para a gente ir lá para o cemitério para procurar por ele que ele vai dar uma coisa para a gente aí, rapaz. Então, vamos para o cemitério, pessoal, né? Só que antes, vamos fundir o elemento que nós encontramos com a nossa espada, meu filho. Vamos vir aqui para cima, nesse lugarzito aqui, ó. Ah, é, agora tem essa escadinha aqui, né, que a gente conseguiu o nosso bumerangue mágico. Vamos vir para cá, rapaz. Quero fundir o negócio da espada aí, meu filho. Posso entrar? Por ordem do rei, ninguém passará por aqui. Agora, suba daqui. Sai daqui. Opa, rapaz. Como assim, meu filho? Não posso entrar aí, não? Por ordem do rei, ninguém passa por aqui. Ah, mano. Bom, a gente não pode passar por aqui, né, pessoal? Mas olha ali, nós podemos passar por aquele lugar ali que está o Cilicioso, né? Só que antes de a gente fazer isso daí, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente pode descer aqui embaixo, para a gente conseguir mais uma técnica de espada, rapaz. Como você sabe, Mr. Zindrips, porque nós vamos conseguir uma técnica de espada se a gente acender a luz nessa sala aqui, né, ó. Então vamos colocar fogo nesse lugarzinho aqui, e nesse lugarzinho aqui, ó. Aí, meu filho, eu tenho fogo para você, agora me ensina aí, ó. Você está diante de Greenblade, o maior mestre espadachim de Hyrule. Se treinar comigo, se tornará um verdadeiro mestre espadachim. E então, gostaria de treinar aqui? Opa, por favor, rapaz. Você aprenderá o significado do poder com essa técnica, o ataque com raio. Primeiro, quando os corações estiverem cheios. Segundo, desfira um golpe com sua espada. E é só isso que você tem que fazer, jovem espadachim. Você entendeu? Opa, entendi sim, rapaz. Mas isso é só o começo. Agora, é para valer. Você precisa sentir a técnica, não apenas ouvir sobre ela. É por isso que eu vou usar o seu corpo para demonstrar a técnica. Eu a chamo de possessão temporária de Greenblade. E eu a uso para treinamento. Veja só. Boys and Shoes. Ufa. Agora, tente você. Quando seus corações estiverem cheios, ataque com essa, com a sua espada, usando toda a sua força. Isso, muito bom. Você pegou o jeito. Eu vou te dar esse bergaminho do tigre. Se você esquecer essa técnica, você pode revelar. E nós conseguimos a técnica secreta, ataque com raio. Atire raios da ponta da sua lâmina. E essa técnica só pode ser desferida quando sua energia estiver cheia. Muito obrigado, Silicioso. Essa técnica aí é parecida com aquela última técnica que nós aprendemos, né? A técnica de quando a gente fica com... Olha o bichinho aqui, olha. Sai daqui, bichinho. Eu não vou matar esse bichinho ainda, pessoal. Porque ele vai dar dinheiro para a gente. E a gente está com quase 900 Rupees, né? Então deixa para lá. Primeiro, vamos entrar aqui para a gente conseguir o nosso 33º pedaço de coração. Junto em quatro partes para obter o novo recipiente. Beleza. Vamos continuar então, rapaz. Então, eu não vou mexer com esse bichinho. Sai daqui, bichinho. Não vou mexer com ele porque... Opa. Porque eu estou com bastante Rupees, né? Eu não quero ficar com 999 e depois perder dinheiro aí para frente. Deixa para lá, rapaz. Vamos vir nesse canto aqui, pessoal. E vocês lembram da Ocarina que vocês tinham que andar por esse lugar escondido sem esses guardas verem você? Vamos ter que fazer do mesmo jeito, rapaz. Então vamos vir para cá, ó. Vamos ficar nesse lugarzinho aqui, ó. Ele não vai ver a gente. A gente anda para cá. Daí depois... O Silicioso, ele vai entrar naquele lugar ali, ó. A gente pega... E a gente... Dá o Dibre nele aqui, ó. Esperar um pouquinho, ó. Dibramos ele. Passamos para cá. Ixi, agora é complicado, hein? Agora complicou. Vai para lá, Silicioso. Muito obrigado. Se esconde aí, Link. E agora... Vamos esperar o outro Silicioso descer ali primeiro, ó. Que quando ele estiver subindo... A gente vai dar o Dibre, eu acho. É por aqui, ó. É por aqui, rapaz. E conseguimos Dibrar os 4 guardas. Nesse lugarzinho aqui... Nós temos... Um caminho secreto para a gente entrar lá dentro do castelo. Só que antes... Nós vamos vir aqui e recuperar a nossa vida. Dá uma fadinha para nós aí, meu filho. Tamo com fada já, né? Tamo com fada já. Então deixar para lá. Também tem um buraquinho ali, ó. Em cima que a gente pode entrar quando pequenininho. Mas eu vou fazer isso depois também. A gente deve ter um pedaço de Kingston aí, né? Pão, pão. Ó a música que é da hora. A música que eu estou perdendo, rapaz. Legal. Sai daqui, Silicioso. Tem um monte de bicho aqui, ó. Toma cuidado, hein, pessoal. Vamos abrir a porteira. Ó, já estamos do lado aqui já, né? O santuário fica aqui em cima, ó. Que bom que essa portinha já fica do lado aqui, rapaz, embaixo. Aí, Link. Chegamos, meu filho. O santuário elemental. Vamos colocar agora o nosso elemento d'água. Vamos lá, Link. E vamos subir aqui, ó. O poder do elemento d'água se fundiu a sua espada. O poder desse elemento permite a você dividir-se em três cópias. Ah, agora sim, rapaz. Olha lá, ó. Nós temos o elemento d'água. E a nossa espada ficou azul, né? Então agora vamos vir aqui, ó. Vamos se dividir em três, Link. E vamos sair desse lugar aqui, rapaz. Quando nós tivermos nosso quarto elemento, a gente volta aqui. Vamos que vamos rapidinho, meu filho. Eu não sei se a gente pode usar, né? A ocarina aqui, ó. Mas eu vou sair que nem gente. Melhor. Os bichinhos estão todos mortos, Link? Estão todos mortos. Já matamos todo mundo, já não aparece mais ninguém. Muito bem. Ah, agora a gente pode usar a nossa ocarina. Só que antes... Eu vou sair aqui fora. Pra gente diminuir de tamanho. E a gente ver o que tem nesses dois lugares que nós conseguimos aqui, ó. Vamos lá, Link. Eu não sei se eu já entrei aqui. Mas, vamos lá. Diminui de tamanho aí, meu filho. E vamos lá do outro lado primeiro, porque... Tá mais longe. Tá mais longe, Link. É aquele mesmo esquema de comida. Se você tem uma comida ruim no seu prato, coma a comida ruim primeiro. Depois você come a boa. Vai terminar comendo... Comendo bem, rapaz. Então vamos mais longe, porque a gente vai dar... Vai ter mais dor de cabeça, né? Indo mais longe. Então vamos mais longe primeiro, rapaz. Aqui nós temos 50 conchas. As conchas, pessoal, nós já conseguimos 999, né? Então... Estamos pegando à toa aí, rapaz. As conchas a gente utiliza aí pra trocar... Por figuras, né? Aquelas figuras... De barro. É de barro? Acho que é de barro, rapaz. De barro. E a gente... Tem que trocar essas figuras pra gente conseguir aí 100% no jogo também. Ah, é. A gente tem que diminuir pra entrar ali na outra casinha também, Link. Que eu sou o filho da mãe. Sai daqui, bicho. Ele tá me vendo. Por isso que ele tá vindo atrás de mim. Olha aquele giro. Sai daqui. Sai daqui. Aqui tem o Silicioso, né? Eu não sei se a gente já trocou com ele. Ah, a gente não trocou com ele, ó. Ah, vamos trocar o Silicioso. Você quer trocar uma Kingston verde mesmo? Nós temos um milhão de Kingston verdes aí. Temos muitas Kingston verdes. Como você conseguiu essas Kingston verdes, Mr. Zinribs? Nesse lugarzinho aí tem um monte de grama. Se você ficar cortando as gramas, você vai conseguir as Kingston, beleza? Um pouquinho pra cima ali, né? Ali na... Ali nas planícies Triubis. Sai daqui, Silicioso. Mano, esse Silicioso aí tá me irritando, hein, rapaz? Eu vou meter porrada em você, hein? Aqui nós também temos 50 conchas. Ixi, Maria. Essas conchas aí tá pegando a gente, hein? Eu não vou vir por esse lugar, não. Vou dar a volta por aqui, ó. Esse bicho aí tá muito chato. Vamos vir pra cá, Link. Ó, tirou três corações. Nossa, filha da mãe aí, ó. Vamos aumentar de tamanho. E agora lá na cidade, pessoal. Se vocês lembram, Ali na... Do lado da prefeitura tem um... Tem um... Um buraquinho ali que a gente precisava empurrar um bloco, né? Será que a gente consegue empurrar já? Será que é com três links ou é com quatro links? Vamos tentar? Fica pra cá, ó. Dentro da prefeitura, né? Você tem que passar, né? Dentro da sala do prefeito aqui, ó. Vamos descer aqui. Ixi, eu acho que é com quatro, né? Espera aqui, Silicioso. Esse bicho aqui me enche o saco, véi. Eu fico morrendo de raiva. Sai daqui! Opa! Aqui dá pra gente pegar esse dinheirinho aí, Link? Não dá pra gente pegar, não. Ah, é só três mesmo, ó. Beleza. Sai daqui! Bom, empurrando a pedra aqui, ó. A gente vai conseguir o quê, Link? Vamos empurrar a pedra pra trás. Eu acho que vamos conseguir uma Kingston. Vamos empurrar aqui e nós conseguimos... 200 Rupees. Ixi, Maria, estamos lotados de Rupees, hein, Link? Vamos ter que gastar esses Rupees aí, senão... Vamos perder dinheiro, meu filho. Vamos explodir aqui e explodir esses outros dois lados. É que nem o Bomberman. Vocês lembram do Bomberman, ó? Coloca a bombinha e explode, rapaz. Ó. Desse ladinho aqui, ó, nós conseguimos... Mais 100 Rupees. Putz, grila, viu? E lá pra cima, lá, ó. Vamos lá pra cima pra ver o que vai acontecer. Ó, conseguimos aqui uma... Uma concha misteriosa. Ó, a gente já joga ali, ó. Joga aqui, Link. Já pega outra bomba. Já joga aqui, meu filho. Já pega outra bomba e joga ali. Já pega outra e joga aqui. Ó, é muito mais fácil, hein. Você vai jogando de duas em duas, ó. Conseguimos acesso... Ah, a escola. Ó, filha da mãe, agora eu posso passar aqui, né? Olá, Link. Faz tempo que não te vejo aqui na escola. Estou feliz por sua visita. Aham. De nada, minha filha. Ó as criancinhas aqui, ó. E aí, criança e hada? Não quer graça. Não querem graça. É, duas professoras gêmeas, rapaz. Eita, nós. Vamos virar um negocinho aqui, ó. Só que antes, deixa eu ver se não tem mais criança aqui fora. Ah, tem crianças aqui sim, ó. Mas elas não querem trocar nada, né? Não querem trocar nada. Vou deixar pra lá, Link. Vamos diminuir. E eu acho que eu consegui alguma coisa aqui, hein, rapaz. Será que é dinheiro? Nossa, se for dinheiro eu vou ficar muito triste, hein, velho. Vamos lá, Link. Corre, corre, corre. Aqui tem... Olha só, velho. Aqui pra trás... Nós temos que empurrar essa pedra aqui com quatro Links pra gente conseguir mais um pedaço de coração, hein. Mas por enquanto nós vamos pegar só essa Kingston, vermelha. Tá bom também, né? Pelo menos a gente não sai aí o... De mãos abanando. E se vocês virem aqui pro outro lado, vocês vão conseguir subir ali em cima, né? E conversar com esse silencioso aqui. Olha aí, silencioso. Ora, você chegou muito rápido aqui. Você é uma caixinha de surpresas, hein? Não entendi bolhufas do que você disse, mas beleza. Aqui nós conseguimos também um pedaço de Kingston. E agora vamos diminuir de novo o link pra gente descer aqui, rapaz. E finalmente a gente vai lá pro cemitério, né? Vamos ir pro cemitério. Vamos lá pro cemitério. O cemitério, pessoal? Ele fica ali do lado do... Ali do lado do... O castelo de Hyrule. Então sai da frente, meu filho. Deixa eu subir aqui em cima. Aqui pra cima. O castelo de Hyrule. Nós temos... Ô, filha da mãe. Nós temos o nosso caminho pra gente ir. Deixa eu ver o negócio aqui. Aqui a gente pode descer e empurrar esse bloco, ó. Então agora a gente vem, divide em três, Link. E empurra esse bloquinho. E agora a gente pode passar desse outro lado. E ir pra cá que fica o cemitério, rapaz. Aqui a gente não pode descer ainda. Não podemos abrir caminho nenhum pra cá. Aqui nós temos duzentas conchas. Putz grilo, hein? Vale real. Hehehe. Então o que você acha, Link? Aqui está escuro e assombrado, né? Tá com vontade de chorar, não tá? O quê? Você não está com medo? Bom, ótimo então. Nem eu. Ei. Vamos lá, vamos. Ele está com medo, está cagando de medo aí, o Silicioso. Olha um fantasma aqui, ó. Esses fantasmas. Cuidado pra eles não encostarem em você aí, né, pessoal? Se não, já sabe, né? É tipo aqueles... Olha, corvo, filha da mãe, fez eu perder dinheiro. Ô, louco, mano. Fez eu perder sem Urups, velho. Seu filha da mãe vem pra cá, vem. Aqui não tem descida. Ali tem fantasma. Aqui tem corvo maldito. Corvo maldito. Sai daqui, seu Silicioso. Eu mato ele e ele me dá um Urups, né? Ele me pega e tira um monte de Urups, meu. Aqui dá pra gente descer. Se a gente precisar descer rapidão. Mas, na verdade, eu quero entrar aqui, rapaz. Nossa Senhora. Tem que acender a luz aqui, ó. Ixi, vamos ler aqui as piadinhas, as coisinhas aqui, ó. Cima. Então, vamos pra cima, então. E aqui nós temos... Esquerda. Vamos para a esquerda. Esse aqui é tipo uma Lost Woods, né? Só que do mal, rapaz. A mesma de antes. Esquerda de novo, rapaz. E agora nós temos... A mesma do começo. Que é pra cima. Já é a última, já? Direita. Ah, ainda não é não, rapaz. Opa. Vamos matar esses fantasmas, pra eles não ficarem enchendo nosso saco. A mesma de duas antes. É... Pra cima. Ah, isso. E conseguimos. E conseguimos, rapaz. Ó, aqui pra cima não tem nada, né? Fui dobrado. Fui dobrado por esse caminho. Aqui pra baixo. Nós temos fantasmas que estavam dormindo e se ferraram a nossa mão aí, ó. Aqui pra cima não tem nada. Aqui nós temos o filho da mãe do... Fantasma. E por último, nós temos essa porta que tá fechada aqui, ó. Só nos resta essa casinha aqui, ó. Ah, olha quem nós temos aqui, ó. Olá, eu me chamo Dampe. Sou o coveiro daqui. Como é? Você foi chamado até aqui pelo fantasma de um rei? Deve ser o antigo rei de Hyrule que foi enterrado aqui. Eu mesmo já ouvi. Se for ele que te chamou, não proibirei sua entrada. Aqui, leve a chave do cemitério. E nós conseguimos a chave do cemitério. Já pode abrir o portão do cemitério. Opa, valeu, meu filho. Foi rápido e fácil, hein? Não quer trocar aqui isso, né? Não. Como? Um corvo? Ele levou a minha chave do cemitério. Vai atrás dele e recupera a chave, Link. Ah, seu desgracento. Cadê o corvo? Cadê aquele... Ah, ele tá ali, ó. Ah, eu acho que eu sei o que tem que fazer, ó. Cadê a árvore? Tem uma árvore aqui, né? Tem. A gente tem que dar uma cacetada ali, né, Link? Ah, isso mesmo, rapaz. Você recuperou a chave do cemitério. Então, recuperou a chave, hein, Link? Tome cuidado dessa vez. Pelo menos poderá entrar no cemitério. Beleza, rapaz. Vamos entrar aqui no cemitério, então. Ô, meu filho, você que vai abrir aí, abriria o portão pra você. Então, por que você deu pra mim a chave, seu infeliz? Pensei que era eu que ia abrir o cemitério aqui. Ó, um político aqui que quer trocar uma Kingston. Vamos fundir uma Kingston? Tô nessa. Ó, é uma Kingston. Nós temos azul ainda, meu filho. Bom, Kingston azul e um símbolo de interrogação deve ser alguma coisa importante e diferente aí, hein, rapaz? Ei, acabo de ter uma grande ideia. O jogo será mais emocionante agora. Hehehe, estou empolgado. Mal posso esperar pra começar. Eles encaixaram perfeitamente. Eu tenho um bom pressentimento. Legal, rapaz. Esses lugares aqui não dá pra gente empurrar nenhum? Não. Dá pra gente bater nesse silencioso aqui, né, ó. Ó, aqui dá pra gente empurrar, ó. Não temos absolutamente nada. Aqui também não temos nada. Opa! Aqui nós temos. Aqui nós temos. Ó, a gente vai ter que pegar e dividir o Link em três aí pra gente abrir aquele lugar ali, rapaz. Eu já vou fazer isso agora? Pra ele ficar mais fácil, né? Vamos ter que descer aqui pra baixo, provavelmente, Link. Ixi, não vamos não, meu filho. Olha, conseguimos passar ainda. Vai, rápido, 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 rápido. Aí, senhor, conseguimos abrir a cova do rei. Aberto. Beleza. Aqui pra cima nós temos uma escadinha. Opa! O que nós temos aqui, rapaz. Vamos ter que dividir aí em três, Link. Pra gente conseguir o nosso... Trigésimo quarto pedaço de coração. Muito bem. Agora nós temos mais duas partes pra pegar aí, pra gente conseguir um novo recipiente, rapaz. Beleza. Esses caminhos todos aqui não dá pra gente abrir nenhum, né? Acho que não, acho que não, hein? Depois a gente volta aqui, Link. Tumba real. Pode ser que aqui seja a tumba real. Mas qualquer cemitério é assustador. Não importa se é da realeza ou não. É onde a gente vai achar o tal rei Gustav. Não sei se quero continuar, Link. Dá pra gente ir a qualquer outro lugar menos assustador? Não dá não, meu filho. Vamos ter que vir aqui, botar fogo nesse silencioso. Porque esses bichos aqui, ó. Quando eles estão em múmia, eles são difíceis de matar, rapaz. Mas se você... É... Botar fogo nas ataduras deles, eles viram esses bichinhos normais, né? Eita, nós. Só acho que é aqui, hein, Link. É aqui mesmo, rapaz. Ixi, qual o porta agora? Do meio, né? Como sempre, né? Por favor. E é a mesma do meio, rapaz. Ó, precisamos achar mais duas chaves. Só que antes nós temos esse silencioso aí, enche-se de saco, né? Ixi, vamos ter que habilitar aqui, hein, Link. Vamos ter que esperar esse silencioso vir e seguir ele, né? Faz o seguinte, ó. Vamos pegar e vamos vir com o Link aqui, ó. Porque daí se ele encostar na gente, ele encostou, né? Não vai encostar nos nossos bichos. Ah, seu filhado da mãe. Vamos tomar cuidado, hein, Link. Ó. Agora vamos seguir o silencioso aqui. Vem pra cá. Rápido, rápido. E... Conseguimos uma chave, rapaz. Beleza. Essa musiquinha que tá tocando aqui, pessoal, se vocês lembram, é a música do primeiro templo, né? Ou melhor, dos primeiros templos, né? Dos templos do primeiro Zelda. Vamos lá, ó. Tum, 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 tum. Do primeiro Zelda, rapaz. Os templos do primeiro Zelda. Vamos lá, Link. Tum, tum, tum. Plum, 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 plum. Legal, rapaz. Nós temos mais uma chave pequena. Esse bloco aqui, gente, pode estar empurrando. Não precisa esperar aquela política voltar ali, né? Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. E vamos seguir em frente, Link. Nossa, que mão de cobra, velho. Só um Rupi. Pensei que ia dar mais uma coisa importante. Vixe, Mari. Vamos ter que acender aqui, né? Vamos ter que acender, Link, meu filho. Agora vamos botar fogo. Sai daqui. Botar fogo nesse político. E nesse daqui também, ó. Dá pra vocês usarem o Boomerang. O que acontece daí, ó? Eles ficam atordoados, né? Opa. Vem aqui, Boomerang. Vai para o do Silicioso ali, por favor. E vencemos. Vamos continuar, Link. Será que a gente chegou já, meu filho? Nós chegamos. Oh, jovem guerreiro. Oh, garoto que segues para resgatar a minha descendente, Zelda. Sejas bem-vindo. Chamo-me Gustav. Fui o rei de Hyrule há incontestáveis anos. Concedo a ti a Sakinston. Siga a origem do fluxo em Hyrule. Apenas então, teu caminho se abrirá. Salve a Zelda. Todo o povo de Hyrule conta com você. E nós conseguimos um pedaço de Kingston. Essas pedras místicas trazem uma felicidade. Hum, fascinante. Um antigo rei de Hyrule. Mas que estranho. E essa tal de origem do fluxo? O que ele quis dizer com isso? Bom, a gente conseguiu aí um pedaço de Kingston, né, Link? Um pedaço de Kingston dourado, hein, meu filho? Aqui não dá para a gente empurrar esses lugares, né? Não. E aqui para cima também não tem nada, né? Também não tem nada, não. Opa, ele quer fundir outra Kingston, rapaz. Opa, você é fodão, hein? Ô, louco. Só Kingston azul. E com um ponto de interrogação, hein? Aproveitar então e fazer isso, meu filho. Olha o silencioso lá da cidade, né? Não sei como eu pude ser tão travesso esse tempo todo. De repente me sinto como se estivesse um peso tirado das minhas costas. Me sinto como se todos os meus atos terríveis tivessem sido perdoados. Ei, assombra. Te vejo no paraíso. Opa, agora nós podemos... É... Entrar naquele lugar, né? Que o silencioso não estava deixando a gente entrar. Legal. Bom. Vamos para a cidade lá agora, pessoal. Para a gente terminar o vídeo, né? Já deu 27 minutos, rapaz. Vamos vir aqui então no... No centro da cidade. E vamos terminar o vídeo por aqui, rapaz. Fica aqui no meio, Luiz. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos. E espero que vocês fiquem bem. Falows. Auê. E aí